As coisas mais lindas do mundo. Homem... Isso não... Isso não é um... É do Neste ele. Hã? Quando eu capa, pega um atrás e ele bota no dedo para ficar de pendurada. Eu não faço isso não. E tu bota onde? No saco. Ai, ai que ó. Oh, oh, oh. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora é sério, sem brincadeira. Digo. O que a gente está fazendo aqui para o pessoal entender? Qual é a intenção aqui de fazer o quê? Passar o peixe daqui... Para baixo, porque você vai colocar outro tipo de peixe novo. E se deixar o peixe velho aqui, o graúdo, ele come um novo todinho. Pronto. Aí nós vamos tirar daqui e passar para lá. Sim Beto? E fazer um pirãozinho para nós, não é? Isso, na hora. O pirão é com o Beto e eu vou mostrar, viu? E eu vou mostrar o pirão. Mais ouvei. O pirão é com o Beto, agora o limite do peixe é comigo. Está vendo aí? Agora é sério, aqui não tem brincadeira, não tem sacanagem. Isso. O que que eu fiz? Porque sempre que eu preciso de alguma coisa, eu chamo quem? Para... Quando eu preciso de alguma coisa? Primeiramente você chama nós, para vir... E alguma vez que eu pedi alguma coisa para você, você já negou? Já disse não para mim? Depende. Não, não, não. Sério. Não é piada não. Não é piada não. Ô Chico, filma aqui. Filma aqui. Não é piada não. Esses dias eu fui lá e eu trouxe o que de lá? Sempre que eu vou lá. Você trouxe... Só não trouxe uma caminhoneta de cana porque não coube e você não quis trazer mais. Então, está bom. Então, veja bem. Olha, aqui. Presta atenção. Eu estou precisando de alguma coisa que tem lá e eu já sei que tem. Se eu pedir, você me dá? Foi de palma. Não, mas deixa eu falar. Então, cada vez que você falar, eu vou abrir um dedo. Se eu precisar de umas palmas, você me dá? Palma. Foi de palma. Não, eu estou perguntando. Fale se dá... Dou, dou. Foi de palma. Pronto. Se eu precisar daquelas canas que tem lá, você me dá? As canas eu dou. Tá bom. E se eu precisar de umas galinhas daquelas, aquelas que tem redondinha lá, você me dá? As galinhas do galo. Hahahaha. Tá? Hahahaha. Não, ele dá tudo. Vai fora, não. Olha aqui, quem gato. Tiringa gosta muito é de trair ele, não é Tiringa? Não, é que arrombamos. Hoje tem uma coisa, trair ele. Tiringa. Bora para cá. Ei, Tiringa, eu gosto muito de comer a cabeça, não é Tiringa. Tem morróis. Esse negócio é a peça aí. Hum? Bora ver se vai dar certo aqui. Vai. Deixa porra. Aqui, galera, nós vamos tirar os peixes daqui para levar para o outro tanque, porque está chegando uns peixes bonitos. E eu vou mostrar para vocês também os peixes que estão chegando aqui, tá? E está ali, olha. Os pescadores estão ali, na luta ali. Vem, Tiringa, para cá, vou não. Olha os garranchos. Está vendo que ele está tirando os garranchos ali. Deixa eu mexer assim.